Música Rapaziada, hoje de 19 de abril Nós estamos aí continuando com a limpeza aí Fechando os 14 km de limpeza aí Hoje o trator de esteira começou a fazer a limpeza lá e fazer o desvio né Lá na região da G4 ali Começou a fazer um desvio onde está mais de chuto Pra modo de rolo bater o desvio, pra nós começar a mexer na obra aí Alguns lugares que tiver como fazer aí a passagem do lado aí Vai iniciar as obras aí se Deus quiser Acredito eu que esse mês de abril agora está afindando aí O solzão está chegando Acredito que o verão vai afirmar agora o tempo aí E é isso aí, construtora Guaxa, tudo vapor Nós estamos seguindo com a limpeza aí E se Deus quiser em breve aí nós começamos as obras de terraplanagem Estamos contando com isso aí porque nós somos moradores daqui há 27 anos Sonho com essa obra aqui Pra mim é um orgulho, é uma felicidade muito grande Estar vendo essa obra sendo concluída né Sendo iniciada né Dando pontapé inicial aí Acredito eu que nesse mês de abril aí Final de abril aí pra maio Começa as terraplanagens e nós vamos começar a ver as coisas andarem Se Deus quiser vamos que vamos BR 418 Antigo 174 Vamos que vamos patrão Rapaziada, hoje 19 de abril Estamos aí seguindo com a limpeza aí Graças a Deus aí Estamos chegando aqui no Depois do manejo aqui no Carle do Boi E é isso aí, vamos que vamos Construtora, empresa e construtora Guaxa aí Tá todo vapor na limpeza Hoje o maquinário, o trator esteiro começou a fazer os desvios lá na entrada da cidade Lá na G1 Na região da G4 ali E é isso aí, vamos que vamos patrão Fazendo os desvios aí Começar a bater com o rolo os desvios Pra modo de poder firmar os Pra modo de começar a firmar o tempo aí O desvio tá firme já Beleza? Vamos que vamos patrão É isso aí Conisa 19 de abril Solzão chegou E é isso aí Tudo vapor Vamos que vamos Ô rapaziada É isso aí Iniciando os desvios aí agora Agora é hora de guardar o equipamento Tá fazendo o desvio Olha o tamanho do brutinho aí, ó Esse é o Pedrão, meu amigo Pé de ferro Vamos que vamos Fazendo um desviozinho aqui para a G4 Fim de tarde hoje, ó Fim de tarde hoje, ó Fim de tarde hoje, ó Outevo Fim de tarde hoje, ó Até amanhã Até amanhã